Olá, boa tarde! Começa agora o JTVU FIMA. Vamos aos destaques de hoje. São Luís celebra 412 anos. Conheça as origens dos vários títulos que a cidade ganhou ao longo dos anos. Escola Expressar realiza espetáculo neste fim de semana no Teatro Artura Azevedo. E o candidato a prefeito de São Luís, Saulo Arcângeli, é o nosso entrevistado de hoje da Sabatina TV UFIMA e Rádio Universidade FN. O nosso telejornal está no ar. Neste domingo, dia 8, a cidade de São Luís completa 412 anos. História, beleza, arte e cultura reunidas na capital maranhense. Esta é São Luís. As singularidades que resumem esse lugar são diversas. É por isso que ao longo dos anos ela vem conquistando diferentes títulos e apelidos. São Luís, cidade dos azulejos. Esse acervo que nós temos ali no bairro da Praia Grande, no centro histórico, é um dos maiores acervos. Temos ali as maiores fachadas de casarões de azulejos de origem luso-brasileira. Esse lugar também é terra de Arthur Azevedo, Nauro Machado, grandes nomes da literatura que acabaram atraindo para São Luís o apelido de Atenas Brasileira. Já no século XIX, a cidade ganhou o epíteto de Atenas Brasileira, ou seja, uma alusão à Grécia clássica. E não tem como falar dessa cidade sem mencionar o ritmo jamaicano que se incorporou ao estilo de vida dos ludovicenses. São Luís é a Jamaica brasileira e também a capital nacional do reggae. O reggae tem uma magia que faz com que a população de São Luís e do Maranhão incorporasse, que a gente se apropriasse dessa música e desenvolvesse uma cultura em cima dela. São Luís, cidade dos azulejos. Bonita para quem mora, encantadora para quem visita. Nas ruas e becos, na beleza dos azulejos, no ritmo do reggae e no vai-vim da maré, em todo canto dessa cidade a beleza transborda. Mais de quatro séculos de puro encanto. Tudo isso é da capital da Atenas Brasileira, terra das palmeiras, onde canto o sábio. São Luís é linda, né? Parabéns para a nossa cidade. Para começar as celebrações, hoje tem um espetáculo de dança da Escola Expressar no Teatro Artura Azevedo. A repórter Luciana Rodrigues tem mais informações. Olá, boa tarde a todos que acompanham o JTV Ufima. Vamos falar de arte. E eu estou falando do espetáculo Maranhão, sua história, suas lendas, que será apresentado no palco do Teatro Artura Azevedo. E para saber mais detalhes sobre esse espetáculo, eu converso com o diretor-geral do espetáculo, Giovanni Araújo. Giovanni, seja muito bem-vindo ao JTV Ufima. O que esperar desse espetáculo? A gente espera muita emoção, muito encantamento, né? A gente está falando de um espetáculo que já foi assistido por mais de 10 mil pessoas, os nossos espetáculos, né? E esse ano a gente vai homenagear o Maranhão, vamos homenagear São Luís, bem na data dos 412 anos da cidade. Um espetáculo com 470 pessoas no elenco. É muita gente, hoje é o maior espetáculo de dança do país. E a gente está com muito orgulho de poder trazer, homenagear o Maranhão, que foi a cidade que me acolheu há 15 anos atrás e eu queria muito fazer essa homenagem para esse estado. E a gente preparou algo muito bacana. Dança, música, teatro, é bem completo, né? É bem completo. A gente tem modalidades, assim, desde dança cigana, às modalidades atuais como K-pop, né? Todo mundo no Teatro Arthur Azevedo, de 6 a 8. Todo mundo no Arthur Azevedo, de 6 a 8, às 20 horas. Então, é sexta, sábado, domingo, às 20 horas da noite. Quem quiser ingressos, pode procurar em uma de nossas escolas ou no ingressodigital.com. Obrigada pela sua participação no JTV UFMA. Todo mundo convidado. Todo mundo convidado. Obrigada, Luciana. No próximo bloco tem Sabatina TV UFMA, com os candidatos à Prefeitura de São Luís. O nosso entrevistado de hoje é Saulo Arcângeli, do PSTU. Vamos para o intervalo e voltamos já já. Abertura Nesta semana, a TV UFMA e a rádio Universidade FM iniciaram a Sabatina com os candidatos e candidata à Prefeitura de São Luís. As entrevistas serão diárias e vão até o dia 11 de setembro, às 9 da manhã na rádio e meio-dia e meia aqui dentro do nosso telejornal. Na Sabatina da TV, os temas abordados serão iguais para todos. A ordem dos temas será sempre sorteada pela assessoria dos candidatos e candidata antes da gravação da Sabatina. A Sabatina terá 20 minutos de duração. Hoje estamos recebendo o candidato Saulo Arcângeli, do PSTU. É isso mesmo, Ana. Seja bem-vindo, candidato. O senhor vai dispor de um pouco mais de dois minutos para responder cada uma das sete perguntas e ainda dois minutos para as considerações finais. Como os temas já foram sorteados, vamos dar início à Sabatina. Então, a primeira pergunta é sobre limpeza urbana. A gente fala que os programas de reciclagem existentes, em termos de quantidade de redução de lixo nas ruas, de conscientização da população, o senhor vai fazer alguma mudança nesse sentido? Boa tarde, agradeço o convite. Nós precisamos ter, inclusive, uma educação ambiental em nossas escolas. É fundamental utilizar também o orçamento da prefeitura, da área de comunicação para esse processo educacional, mas temos que agir. Nós sabemos que a limpeza pública de São Luís não é satisfatória. Nós defendemos, inclusive, uma empresa de limpeza própria, uma reativação de uma empresa de limpeza própria, para que a gente tenha garantia dessa limpeza, que seja estatal, que nós temos que respeitar os trabalhadores e trabalhadoras da limpeza, que, infelizmente, hoje não têm um respeito. São trabalhadores que pegam, principalmente, aquele horário loturno, a partir das 19 horas até a madrugada, mas não tem nem como voltar para casa. Eles têm que esperar, inclusive, depois das 4, 5 horas da manhã. Não tem alojamento próprio para eles ficarem, até poder pegar o transporte para retornar à sua casa. Então, tem que valorizar também os trabalhadores e trabalhadoras da limpeza. E você tem que tratar, principalmente, do regido sólido. Você tem aí várias associações de catadores, várias cooperativas, que precisam também de investimento, porque a gente sabe, estudos aí, que o Brasil perde bilhões com o lixo que não é tratado. Então, é importante ter os ecopontos para poder armazenar os lixos, mas é importante que você tenha um processo de reciclagem, inclusive com indústria de transformação de reciclagem, isso que a gente defende em relação à limpeza pública. O próximo tema é infraestrutura. Bom, quais serão as suas primeiras decisões de trabalho para enfrentar os desafios relacionados ao plano diretor? O plano diretor de São Luís, que é novidade agora, mais novo. O que falta? Está bom do jeito que está? Quais são as suas propostas? Sim, inclusive, eu participei de toda a discussão do plano diretor. Eu sou conselheiro da cidade de São Luís pelos movimentos sociais. Infelizmente, a proposta que foi aprovada é uma proposta dos empresários. No Conselho da Cidade, nós tivemos várias audiências públicas na zona urbana e na zona rural, mas infelizmente, todas as propostas que foram defendidas e aprovadas nas audiências públicas, o Conselho da Cidade votou contrário. Por quê? Porque a Prefeitura de São Luís, o governo do estado do Maranhão e o setor empresarial se juntaram no Conselho e foram contra as propostas das comunidades. E aí, a gente tem um plano diretor que, infelizmente, retira áreas de dunas, mais de 11 hectares de áreas de dunas, reduz o lençol freático. Nós temos um estudo, nós levamos para o Conselho, inclusive, um estudo da Agência Nacional de Águas, que na próxima década, São Luís, não vai ter mais água subterrânea, porque está tudo impermeabilizado. Nós levamos essa discussão. Infelizmente, você teve uma redução da área de lençóis freáticos, normalmente, e tira mais de 60% da água da população, e a população passa um sufoco diário em relação à água. Então, o plano diretor acabou aprovando isso. Também, redução do sítio Santo Olalha, redução da APA do Maracanã e outras áreas de preservação. Não pensou na cidade como um todo. Nós trabalhamos com o mapa antigo de São Luís, de 2009. Nós vamos ter que revisar esse plano diretor, porque foi aprovado na Câmara contra as recomendações do Ministério Público, principalmente da promotoria de meio ambiente. Então, nós vamos ter que revisar e garantir que a gente tenha um plano diretor para a maioria da nossa cidade, não um plano diretor para um setor empresarial que quer cada vez mais crescer em nossa cidade. E a gente está nessas condições da maioria da população, principalmente em relação à área industrial, que foi transformado 30% na nossa zona rural, que poderia ser uma zona de produção de alimentos para a nossa cidade, acabou se transformando em zona urbana e agora eles querem transformar em zona industrial. O próximo tema é turismo. Como é que o senhor pretende desenvolver uma política de promoção do turismo aqui no município, tendo em vista que São Luís é patrimônio, tem a preservação do patrimônio também, tem o envolvimento da população em todos esses processos? Então, é muito importante o turismo estar envolvido também na discussão do nosso planejamento da cidade, do plano diretor que foi aprovado, porque você, para o turismo, você tem que valorizar a cultura, que a gente vai debater daqui a pouquinho, você tem que gerar também um turismo comunitário, você tem várias comunidades tradicionais centenárias na zona rural de São Luís, que infelizmente o plano diretor quer acabar, porque transformou em zona urbana, e você tem importantes instrumentos ali, você tem os rios, infelizmente os rios estão poluídos, a gente tem que discutir a questão do saneamento da infraestrutura, despoluição dos rios, garantir ali você ter um artesanato, mas aí você também tem que acabar com a poluição. São Luís é uma das cidades mais poluídas do Brasil, tanto a poluição do ar, como a poluição dos rios, a poluição de todo o Golfão, da Baía de São Marco, Baía de São José e a Baía do Arraial, esses estudos da UFMA, principalmente dos professores de oceanografia de outras áreas aqui da UFMA, do IFMA e da UEMA já comprovam que a gente, inclusive, está se alimentando de peixes contaminados. Então a gente precisa também discutir as praias, porque o turista vem também para banhar nas nossas praias, e nossas praias estão todas poluídas, e não é só de coliformes fecais, é de metais pesados dessas indústrias que estão poluindo, então a gente não pode nem banhar e nem a areia que também está contaminada. Então você tem que investir no turismo, para investir no turismo você tem que garantir que a cultura popular maranhense seja valorizada, que o centro histórico realmente seja um centro histórico, não um centro histórico abandonado, sem preservação, com os casarões caindo. Então por isso tudo isso envolve o turismo, que é muito importante para a nossa cidade, de belezas naturais, de belezas culturais, mas que não é preservado e a cultura também não é valorizada. Então todos esses elementos são importantes para a gente desenvolver o turismo da nossa cidade. Já pegando esse gancho aí, o próximo tema é cultura, da valorização da cultura do artista local. A gente sabe que São Luís tem um calendário de eventos, como o São João, que é muito importante, o Carnaval, que é muito importante. Como inserir os artistas da terra nesses grandes eventos e também ao longo do ano, não deixar ele de lado. Essa também é a questão dos editais, como é que vai ser feito isso, para valorizar esse artista? A cultura precisa ser permanente. Nós temos essas datas principais, mas a cultura sobrevive de 365 dias por ano. Então a gente tem que ter eventos permanentes, eventos descentralizados, eventos nos bairros. Essa história que só enche quando vem artista de fora é balela. Nós temos que valorizar a cultura local, todas as manifestações culturais, não só o cantor, a cantora, mas todas as manifestações culturais de São Luís, o Bumam e o Boa, o Cacuriá, o tambor de crioula, valorizar os artistas plásticos da nossa cidade, que é uma cultura, infelizmente. Por exemplo, vou citar a expulsão dos trabalhadores da cultura do Casarão Santo Ângelo. Eles expulsaram os trabalhadores da cultura e não colocaram eles em nenhum outro local. Lá você tinha pintor, escultor, ceramista, pessoas que produziam a indumentária das manifestações culturais do nosso Estado e foram expulsos. Na gestão do PSTU, a cultura popular vai ser valorizada. Virão artistas de fora, mas nós priorizaremos com certeza a cultura popular, porque a gente tem manifestações belíssimas e que precisam ser valorizadas anualmente. Os editais têm que ser democráticos, parar com essa história de indicação de vereador, de indicação de prefeito, de indicação de partidos, para priorizar um seleto grupo de manifestações culturais, enquanto os outros, dependendo da cultura. E muitas vezes eles precisam ocupar a Secretaria de Cultura para serem pagos, inclusive com apresentações que fizeram há dois anos atrás. O artista que vem de fora, eles pagam até antecipado. E milhões e milhões, para grandes produtoras culturais a nível nacional, por isso que a gente vai valorizar o artista da terra, a cultura importante da terra, o nosso patrimônio histórico, que é fundamental, inclusive muito relacionado com o tema que a gente tratou anteriormente, que é o turismo. A cultura é um dos elementos principais, além das belezas naturais, do turismo na cidade de São Luís, para que a pessoa não chegue aqui e vá direto para Barreirinhas, porque não pode tomar um banho na praia, porque o centro histórico não consegue andar no centro histórico, não tem segurança no centro histórico. Então, a gente precisa valorizar a cultura local. O próximo tema é mobilidade urbana. De que forma o senhor pensa solucionar esses desafios do transporte urbano? A gente pode pontuar aí. Os terminais de integração, que a cidade cresce, o terminal continua o mesmo número. Temos aí 40 quilômetros de vias para ciclovias, que é a quarta quilometragem menor do país. De que forma o trânsito, a mobilidade urbana vai ser tratada, para ser eficiente, de qualidade inclusiva? Então, primeiro a gente tem que priorizar. Você tem que priorizar o pedestre, você tem que priorizar o ciclista, você tem que priorizar o transporte público, e por último, o veículo individual automotor. Infelizmente, esse é o modelo da atual gestão, que prioriza o veículo automotor individual. Um exemplo é o trânsito livre, que está na nossa cidade. Então, a gente vai ter que mudar, inverter, fazer ciclovias conectadas, porque não adianta você fazer um pedaço de ciclovia e depois a pessoa não consegue nem se deslocar. Fazer ciclofaixas, não essas ciclofaixas que estão aí, que não tem ciclovia, só tem ciclofaixa. Então, você precisa garantir ciclovias na nossa cidade, garantir que o pedestre consiga transitar, garantir para as pessoas com deficiência que não tem o piso tátil, não tem o sinal sonoro, não tem as calçadas rebaixadas. Então, a cidade não é feita para a maioria. Então, a gente tem um plano de mobilidade que garanta que a maioria da nossa população tem acesso. E um grande gargalo é o transporte público. Nós vamos estatizar por completo o transporte público. Vamos acabar com as concessões, inclusive porque são desrespeitadas pelas empresas de transporte. Vamos também desapropriar os ônibus. Esses ônibus virão para a frota própria, porque foram pagos com dinheiro público. Só até julho já foram 50 milhões entregues pela Prefeitura para essas empresas de transporte. Então, vamos ter uma frota própria, incorporar os trabalhadores rodoviários, respeitar os trabalhadores, porque hoje o motorista faz o trabalho de cobrador, de motorista, de assistente das pessoas com deficiência, porque as rampas não são automáticas, não funcionam, e ainda tem que ser segurança do ônibus. Então, a gente precisa estatizar para dar qualidade de vida para os trabalhadores e para a população. porque quando a gente transforma o transporte em mercadoria, quem vai ser priorizado são os setores que geram recursos. Por exemplo, a frota de São Luís, 80% está na região do São Francisco, Renascença, Calhau e Centro, onde tem o comércio, onde tem o setor médio, o setor médio alto, onde tem os serviços. Mas aí vai distanciando, os demais 20% vão para a periferia. Quando chega na zona rural, as pessoas para ir para o trabalho, para ir para o seu local de estudo, demoram duas horas para pegar o ônibus quando não quebra, porque não é respeitado os 10 anos dos ônibus. Então, a gente vai ter que parar com essa brincadeira que é o transporte público da nossa cidade. O próximo tema é educação. Sobre a educação infantil e o ensino fundamental, de que forma o candidato pretende enfrentar os desafios da diversidade e também da inclusão de crianças nas escolas? Isso a gente pensa também não só na infraestrutura, na acessibilidade, mas também no currículo escolar. Sim, nós defendemos um currículo escolar que tenha as disciplinas, todas as disciplinas. Nós somos, inclusive, contrário ao plano de educação básica que foi aprovado recentemente. Que você precisa ter as disciplinas, todas as disciplinas da área técnica, da área social, que garanta também a educação integral, mas que você, durante o período, tenha professores, tenha equipes multidisciplinares, estrutura de biblioteca, de internet, para que a pessoa fique na escola, mas não fique ocioso. Você tem que ter a educação ambiental, você tem que ter a educação patrimonial de proteção ao nosso centro histórico, você tem que ter também, preparar aquelas crianças para a vida, ter que ter educação sexual. Somos contrários a que virem, as crianças virem robôs que só aprendam aquelas disciplinas. Ela está no mundo lá fora, que ela tem uma diversidade, ela tem que aprender a diversidade, tem que se proteger, porque nós sabemos que os abusos sexuais, estupro de vulneráveis, acontecem nessa idade da educação infantil, então as crianças precisam estar preparadas para isso. Alguns candidatos vão dizer que a gente vai ensinar a pessoa qual o sexo que ela vai assumir, qual a orientação sexual, mas não é isso, nós temos que ter, tratar da diversidade. Por isso que a gente defende que pelo menos 30% do orçamento do município de São Luís, seja para a educação, pré-equipar as escolas, reestruturar as escolas, construir novas escolas, porque a gente tem muitas crianças que estão fora, milhares de crianças que estão fora da escola, porque não tem escola próximo da sua residência. Então a gente precisa garantir que essas crianças tenham acesso, sejam escolas acessíveis, preparadas, para tratar também da educação especial, que é fundamental, que não tem esse acompanhamento. nós vamos garantir que seja cumprida a lei que tenha um psicólogo e um assistente social em cada escola. É uma lei desde 2019 que não está sendo cumprida pela administração municipal. Então temos que discutir com toda a comunidade escolar a melhoria das condições, porque o professor hoje não tem nem pincel para poder ir para o quadro. Os ar-condicionados quando são instalados, quando são instalados, muitas vezes dão problema e não tem manutenção. Então a gente tem que pensar na educação como um todo e fazer concurso público. Vamos acabar com esses contratos temporários, precisamos de professores valorizados e valorizados, cumprindo o seu estatuto, cumprindo o seu plano de carreira, para que sim, junto com toda essa comunidade, a gente possa ter uma educação de qualidade no município de São Luís. Daqui para frente a gente só tem quatro minutos e a próxima pergunta e última é orçamento e gestão pública. De que forma o candidato planeja incluir o cidadão e também a gente fala aí no orçamento público e também transparência desse processo? Então, nós vamos governar apoiado nos conselhos populares, onde a gente vai definir o orçamento do município de São Luís, porque é uma disparidade. Por exemplo, para habitação, nós temos um déficit de 30 mil unidades, pessoas que estão, nós tivemos um aumento de pessoas em situação de rua de 2023 para 2024, de 19%. Por isso que a gente precisa pensar a cidade com a população que vive diariamente. Então, a gente vai discutir o orçamento com o conselho, depois esse orçamento vai para a Câmara de Vereadores. Vamos ter que fazer uma discussão da importância de respeitar o que os conselhos populares definiram como orçamento, não o orçamento participativo, que os conselheiros acham que suas propostas vão ser encaminhadas, mas o prefeito decide o que encaminhar. Inclusive, tem um artigo lá do atual prefeito no orçamento participativo que ele que vai decidir a partir das demandas da população. Nós não vamos aceitar dessa forma. E transformar a cidade transparente. A cidade de São Luís é uma das cidades, segundo o próprio Tesouro Nacional e o Tribunal de Contas, uma das cidades menos transparentes em relação ao recurso público. Nós vamos estar transparente, tanto na internet como informativos, utilizar a comunicação para dizer onde é que a gente está realmente investindo o dinheiro. O prefeito atual, nem nas placas, ele diz qual é o orçamento daquela obra, quem é que está fazendo aquela obra, qual o prazo daquela obra, descumpre questões básicas. Na administração do PSTU, não. Vamos ter o controle social, via os conselhos populares, para que a gente cumpra realmente o orçamento do município e garanta que a população tenha uma infraestrutura adequada. Água em sua casa, saneamento, nós defendemos o saneamento também estatal, nós vamos ter que decidir em 2026 se vai privatizar o saneamento, a água e o esgoto e nós continuamos a defesa que nós precisamos, defendendo a CAEMA com todos os problemas, mas que a gente tem que melhorar a estrutura da CAEMA, desenvolver os seus trabalhadores e trabalhadoras, tirar aquelas terceiras áreas da CAEMA. Estamos chegando sem a consideração final. Estamos chegando e eu vou, só para concluir essa parte, dessa necessidade de estar ligado com a questão da infraestrutura. Então, agradecer o convite, espero ter contribuído com o debate aqui da TV UFMA, que muito me orgulho, estudei aqui nessa universidade, acabei o doutorado agora aqui também em políticas públicas da universidade, e espaços, esses espaços são muito importantes, principalmente para nós que não temos horário oficial de TV e rádio, não temos os milhões que os outros candidatos têm do orçamento, que é um absurdo, você não ter uma democracia mesmo nas eleições, você não tem o mesmo tempo de TV, você não tem os mesmos recursos, que é um absurdo para a gente colocar as nossas ideias. Então, no dia 6 de outubro, vamos votar no Saulo Arcângeli, na Jaceara Castro, que também é a vice-prefeita, que é funcionária da CAIMA, em 16, e também vamos votar nas nossas candidaturas proporcionais, no coletivo das pretas, em 1611, a companheira Esté Durães, Kimberley Cerejo, e a companheira Marina Martins, professora da juventude, e também no 16123, que é o companheiro Jairo Mesquita, que é trabalhador portuário avulso, que vê a riqueza da nossa cidade, que é a quarta mais rica do Nordeste, indo embora, e os trabalhadores e trabalhadoras ficando com pouco da nossa... É uma cidade para os ricos, onde apenas 40% da riqueza da cidade de São Luís é para os trabalhadores, que são para os trabalhadores e eles que geram a riqueza. Então, vamos lá, e o nosso terceiro voto é no 1, pelo passe livre estudantil, neste ano, a gente vai ter essa novidade, um terceiro voto, então nós estamos defendendo votar no 1, pelo passe livre estudantil, rumo à tarifa zero, que nós defendemos. Ok, muito obrigada, candidato, a gente agradece a sua participação na Sabatina 2024, que está sendo realizada em parceria com a Rádio Universidade FM. Eu volto com você, Ana. Obrigada, Ana, obrigada ao candidato Saulo Arcângeli, e agora a Júlia Furtado traz as dicas para você curtir o fim de semana. A gente começa a agenda deste fim de semana com um retorno memorável. Hoje, o cantor maranhense César Nascimento volta aos palcos de São Luís para celebrar os 412 anos da Ilha Magnética. Não perca, o show é aberto ao público a partir das 7h30 da noite na Praça das Messias. E amanhã, a noite vai ser agitada com os shows de Cláudia Leite, Silva e Rafaela Santos. Mais uma programação gratuita para comemorar o aniversário de São Luís. É a partir das 7h da noite na Praia Grande, próximo ao Terminal de Integração. E para fechar o fim de semana comemorando os 412 anos de São Luís à Jamaica Brasileira, nada melhor que curtir uma boa noite de reggae. As melhores pedras vão rolar com o time de peso do bar Porto Seguro. Jai Zalai dança de chão o Jalai Pronto, agora é com você, se divirta e bom final de semana. Obrigada, Júlia. Parabéns para a nossa querida São Luís e um ótimo fim de semana para você. E aí Tchau, 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 tchau.